A Federação Catarinense de Basquetebol recebeu em Florianópolis mais 20 instituições socioassistenciais para entrega dos valores dos projetos aprovados pelo primeiro edital de 2024. Esse é o 13º edital que a FCB realiza, contabilizando mais de 275 instituições socioassistenciais da região sul, da região serrana e da grande Florianópolis. Os representantes dessas instituições destacam o quanto o edital é acessível e rápido e o quanto contribui para a manutenção de seus projetos. Então, estamos muito felizes. Já é a quarta vez que nós participamos do edital da Federação Catarinense de Basquetebol e Trimania. E, com a graça de Deus, fomos contemplados agora também. Sempre é muito favorável a gente, sempre nos ajuda muito. São editais que nos possibilitam obras que dificilmente nós conseguimos em outros projetos, em outros editais. Esse último agora, que nós fomos contemplados, vamos revitalizar a quadra das crianças. Então, essa parceria com a FCB, com a Trimania, nesses editais, tem nos ajudado muito. A gente recebeu por e-mail, a gente tem um grupo de entidades, então a gente participou e ficamos muito felizes porque esse edital nos dá ampla escolha na forma como a gente vai empregar a utilização do recurso. Ele não vem muito fechado. Então, é uma grande possibilidade isso para nós. E a gente vai utilizar para complementar a alimentação que a gente fornece para as crianças e adolescentes atendidos lá na instituição, que para nós hoje é uma grande, grande dificuldade. Então, eles precisam sair dali bem alimentados. A gente fornece seis refeições por período, então vai ajudar bastante. Tanto o edital, a possibilidade ali na escolha, da utilização, como também na prestação de contas, eu acho que deu um tempo bem legal para a gente poder utilizar e prestar contas. Nota 10. Foi uma alegria muito grande poder participar do edital, ser contemplado, porque ajuda. Nós trabalhamos com crianças com vulnerabilidade social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na região de Governador Celso Ramos e Biguassu. Hoje atendemos a 50 crianças, quase 50 crianças, todos os dias de segunda a sexta-feira, no período vespertino. E o projeto vai nos ajudar a esquentar essas crianças com os agasalhos que nós vamos comprar, que a gente não tem ainda o uniforme, os agasalhos para as crianças. Os editais da FCB Social são realizados através do repasse e da venda dos títulos da Trimania.